Amanda Klein não cansa de passar constrangimento, e desta vez, ela perdeu totalmente o controle e foi com tudo pra cima da Cristina. Acostumada com essas investidas da Amanda, Cristina não deixou barato, e fez ela ficar sem palavras, e foi nítido o seu desespero diante das verdades inegáveis falada por Cristina. O tempo fechou e ficou tensa a situação. Eu acho que a Cristina tem muita dificuldade em entender que pessoas que fazem ameaça, que ameaçam, que constrangem a vida de outras pessoas, que ameaçam com agressão física. Peraí, Cristina, Cristina, você já fez isso na sexta-feira, é minha vez de falar, você falou, eu tô fazendo contraponto, depois você rebate. Não, é importante pro entendimento, não, você faz isso, você é mal educada, ou então você faz isso como método de discurso pra me interromper. Com licença, eu tô falando, não é possível que você não tenha a mínima educação pra esperar a outra pessoa falar e depois você rebate. Tem muita dificuldade, você tem muita dificuldade em entender que uma pessoa que ameaça a outra, que constrange com agressão física, é a mesma coisa que uma mulher que é constrangida por agressão física, por um familiar, parente, vizinho, e pega ali, tenta pegar o mandato pra que aquela pessoa mantenha o mínimo de distância dela. Então, a mesma coisa aqui, se você tem, aí a justiça que vai ter que decidir se cabe a prisão temporária ou não. O delegado da Polícia Federal pediu uma prisão temporária pra afastar esse sujeito da convivência em sociedade, porque ele julgou, e isso é baseado no inquérito da Polícia Federal, você falou, ah, não sei de onde surgiu isso. Bom, quem pediu foi um delegado da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a esse pedido. O Instituto da Denise? Que esse sujeito representava uma ameaça à ordem pública. Agora, a subprocuradora Lindora Araújo disse que a prisão temporária domiciliar seria o suficiente com o uso de tornozeleira eletrônica. Vamos ver, a justiça tem que se pronunciar se esse método será temporário pra tentar, pelo menos, impedir que esse cidadão chegue às vias de fato. Porque ele faz ameaças muito concretas, inclusive, com detalhes, ele elucida com detalhes quem são as pessoas ameaçadas por ele e o que ele quer fazer contra essas pessoas. Então, se você tem esses vídeos circulando em redes sociais, que podem significar uma ameaça à vida de outros políticos, de ministros do Supremo Tribunal Federal, então, essa pessoa, de alguma forma, precisa ser contida. A justiça vai decidir o melhor jeito de fazer isso. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, isso tem a ver com cometimentos de crimes. Não falei liberdade de expressão? Crimes muito bem definidos no Código de Processo Penal. É isso que você não entende, são coisas que comprassem, isso não tem nada a ver com ativismo judicial. Não tem nada a ver com entender, não, Amanda. Não venho a ofender, não, porque não é assim. Hoje, não é polarização. Você tem um ambiente de ameaça, uma ameaça insuflada, incitada. De ambos os lados, de ambos os lados, só um lado é bonito. Não, não são equivalentes, não são equivalentes. Se você tenta estabelecer uma falsa simetria, uma falsa simetria, não são equivalentes. Não são equivalentes, não são equivalentes. Por favor, abra os olhos. Não são equivalentes. Um discurso de armar a população e de aniquilar os adversários políticos, de rotulados como inimigos políticos, como se eles não merecessem. O armamento não tem nada a ver com isso, não escure as coisas. Eles merecem que ser extirpados da sociedade, esse é um discurso que ele caminha ali num limite muito perigoso, um limite muito perigoso com o regime que não é a democracia. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de discurso, porque esse discurso chega às vias de fato. E querer dizer que o Marcelo Arruda e o Guadalupe, os dois foram vítimas, não, o Marcelo Arruda estava fazendo um aniversário, sem qualquer tipo de provocação, ele pode escolher o tema que ele quiser para o aniversário dele. É o aniversário que foi invadido por um apoiador do presidente Bolsonaro, que o ameaçou e depois voltou armado. Ele foi convidado, ele era convidado para essa festa, ele voltou armado, invadiu a festa e matou um pai de família. Cadê o seu sentido, cadê o seu sentimento cristão agora? Ele só vale quando é para um bolsonarista e para um petista. para um pai de família, um pai de quatro filhos, casado, comemorando seu aniversário, morto por um apoiador do presidente Bolsonaro, por uma divergência claramente política. Você acha que isso é natural? Você acha que isso é normal? Você acha que isso pode ser aceito no Estado Democrático de Direito? Você acha que isso não tem que ser combatido pela justiça? Eu acho que tem que ser combatido de maneira igual para todos os que ameaçam. Seja Adélio, seja o lulista, que não quer que o presidente vá para a cidade dele, porque aqui sabemos usar faca, seja quem for. Eu só estou reforçando o que já disse o Roberto Mota. E também é um absurdo. É lógico que tem que ser combatido alguém que ameaça o presidente com faca. E se é para prender, vamos prender todos os que ameaçam. Não venha colocar coisas aqui como se eu fosse uma burra ignorante que não tenho capacidade de interpretar. Aí a Cristina não entende. Entendo muito bem. Eu sei ler inquérito e eu sei ler as leis. E é a isso que eu estou retendo o meu comentário. A lei não estipula isso e o inquérito, nesse caso específico, não cabe aqui essa mistura de assuntos. Nesse caso específico aí, o inquérito mostra outras coisas. O que eu estou dizendo é que a polarização e o ativismo judicial pendendo só para um lado é que está levando o Brasil a esse estado de animosidade. Então a gente precisa ser honesto aqui na análise para exigir que de todos os lados, todo mundo que ameaça receba o mesmo tratamento. Se é para desrespeitar a lei e prender, vamos prender todo mundo que ameaça. Tem gente ameaçando o presidente Bolsonaro e fingem que isso não está existindo. Não pode passar pano para esse tipo de gente não, Amanda. É verdade. Daqui a pouco somos nós na rua sendo agredidas. E aí, por favor, a gente tem aqui divergências de análise, mas a gente não pode ficar defendendo bandido de um lado para atacar bandido do outro. São todos bandidos. Bandido é bandido e a gente sequer vota em bandido. E você, o que achou disso tudo? Deixe aí sua opinião nos comentários. E deixe também o seu like. Até o próximo! Tchau, 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 tchau.